E aí, joga o carro lá perto da Nicole, pra ver ela tentando agarrar. Ei, Rodriguinho, pega pra cá pra ver essas bichinhas tentando agarrar o carrinho. Não, pega o teu carro, faz ele chegar aqui perto, porque elas tentam agarrar, eu quero filmar isso. Pode passar. Mano, dá ré, dá ré, dá ré. Foge, foge, senão ela vai pegar. Vai, vai, virou o hotel aí. Põe no chão e empurra ele, filha. Isso, empurra. Empurra ele. Isso. Bom, filha. E aí? Olha que bonitinho. Que bonitinho. E aí? E aí? Obrigada.